Olá pessoal, hoje estamos fazendo um tour pela Casa Católica, pela nossa loja. Para aqueles que ainda não conhecem, nós ficamos localizados aqui em Fortaleza, na rua Magel Facundo, 353, esquina com rua São Paulo. Essa aqui é um pouco da nossa linha de quadros. Nós temos mais quadros aqui, do outro lado, quadros com moutro especial, quadros de diferentes tamanhos, de tamanhos menores também. Aqui a nossa linha de crucifixo, crucifixos para a igreja, que nós formacemos também em fibra de vidro. Aqui a nossa linha de resina, a gente trabalha com resina, gesso, fibra de vidro e pó de pedra com gesso. Ali tem um pouco da nossa linha de borracha e a linha também de pó de pedra com gesso. Aqui é um pouco da nossa linha de terços. Olha aí, quanto terço linha. Temos rosário também, terço do casal. Aqui...